Equipe raio laser, essa corte que eu sei Tata que o agulha todo, todo é sete atenção Tata corte que eu sei No comando do som, tá ligado é o DJ Play Caralho No comando do som, tá ligado é o DJ Play Volta DJ Caralho No comando do som, tá ligado é o DJ Play No comando do som, tá ligado é o DJ Play No comando do som, tá ligado é o DJ Play No comando do som, tá ligado é o DJ Play Equipe raio laser, essa corte que eu sei Tata que o agulha todo, todo é sete atenção Tata corte que eu sei No comando do som, tá ligado é o DJ Play Caralho No comando do som, tá ligado é o DJ Play Volta DJ Caralho No comando do som, tá ligado é o DJ Play No comando do som, tá ligado é o DJ Play Caralho No comando do som, tá ligado é o DJ Play Não tem medo No comando do som, tá ligado é o DJ, 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 tá ligado é o